Prendi com um ponto baixo aqui, nesse intervalinho entre os botõezinhos, eu vou subir, ó, uma, duas correntinhas. Contando com esse ponto baixo, vamos ficar com três, né, que dá a altura de um ponto alto. Agora, eu vou fazer uma, duas e três correntinhas. Volto aqui, ó, na terceira e faço um ponto baixo, que vai formar um ponto picô. E aqui dentro eu vou trabalhar, ó, um, dois, três e quatro. Então, com esses aqui, ó, com esse aqui que a gente trabalhou o ponto picô, que é o início, a gente fica com um bloquinho aqui de cinco pontos altos com ponto picô, tá certo? A gente faz ponto picô só no primeiro. Daqui direto, eu venho aqui, ó, por trás do meu botão e vou prender aqui, ó. Gente, lembrando que essa receitinha aqui, vou subir aqui duas correntinhas, né, e vou fazer três correntinhas pra formar o ponto picô. Lembrando, gente, que essa receitinha aqui é da Jô, tá? Jô Crochê, vou marcar ela, vou deixar o link do WhatsApp, ou do Facebook dela, ou do Instagram, pra vocês conhecerem o trabalho dela, tá bom? Então, a gente vai trabalhar esses bloquinhos aqui, até completar a nossa voltinha. Bem legal, bem tranquilo pra fazer, ó, subo duas correntinhas, aí eu faço mais três correntinhas, volto aqui, faço um ponto baixo, vou trabalhar aqui, ó. Um ponto alto, dois, três, quatro. Esse acabamentozinho aqui dessa parte, dá pra vocês fazerem acabamentos de tapete também, acabamento de barrado, de, às vezes, tá fazendo um barradinho de pano de prato, alguma coisa. Eu não tenho muito costume de fazer barrado de pano de prato, mas tem muita gente que faz. E esse aqui deve ficar bem legal pra quem faz também aqueles barradinhos de fralda de criança, né, que é as fraldinhas de pano. Hoje o pessoal quase não usa muito, mas a gente sempre compra umas que é pra limpar a babinha do neném e tal. Eu usei um pouco no Tiago não, pra cocô e xixi, mas usei bastante pra limpar a boquinha, suja. E, só que eu não fiz, gente, o barradinho. Isso é um absurdo, casa de ferreiros, perda de pau. Então, nós vamos repetir, ó, e vamos ficar com esse resultado, ó, tá? Eu vou finalizar minha carreira e volto com vocês. Então, tá, fica a dica pra vocês que podem usar esse barradinho em várias coisas. Então, tá, fica a dica pra vocês.